Décimo salto, pra que ao menos eu possa te ouvir Com esse caminho inclinado é difícil chegar em você A sua cobertura é muito alta, meu padre já é nada Na vida eu nasci pra ganhar meu bem, então não me bata O mais engraçado é que eu sei que quando eu tenho Não vai me escutar de mim Vem cá de marinha pra que se pega de vez, eu vou te fazer feliz Se eu te pegar, sei que vai me ligar, até me madrugada Vou colocar você no seu lugar, você está na mão da senhora Ei, 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 ei A sua corretora é virtual, não pode ser natal Na vida eu nasci pra ganhar meu bem, então não me basta Vai me gravar e eu sei, quando eu venho, vai me escutar de mim Obrigado pra me abater, eu tenho certeza que eu vou te fazer Se eu te pegar, que me vai ficar, até de madrugada Vou colocar você no seu lugar, vai ver na vida O mais encaixado é que eu sei, quando eu venho, vai me escutar de mim Caminando e entra que eu te entreguei, que eu vou te fazer Se eu te pegar, que me vai ficar, até de madrugada Vou colocar você no seu lugar, vai me escutar de mim Quero me enfiar De novo Quero me enfiar Quem gostou, vai me escutar de mim Aplausos